Uma das coisas importantes de se saber fazer é saber aceitar que você estava errado. Isso é difícil não só porque machuca o ego, mas também porque muitas vezes você esteve errado há muito tempo e você esteve falando essas coisas para outras pessoas e elas acreditaram em você. O viés do custo afundado é uma falácia lógica onde você continua fazendo algo que não vale a pena porque você sente que você investiu recursos demais nessa coisa para parar agora. Isso é aplicável a várias situações, como por exemplo, se você percebeu que um filme é horrível, mas você continua assistindo porque você já chegou na metade, ou se você continua jogando um MMO que foi comprado pela Gameco, porque você tem essa nostalgia de como ele era antes. Eu não quero cair nessa falácia. Então, mesmo que seja complicado com todo o meu canal sendo feito em volta de temas inquirridistas, eu estou saindo do armário e me assumindo um Encap. O que é um Encap? Encap é uma abreviação de anarco-capitalista, que significa que eu acredito que os direitos pessoais de cada indivíduo deveriam ser protegidos pelo livre mercado e pela propriedade privada. Isso funcionaria por um pacto de não-agressão onde, assim, basicamente, em termos muito simples, você vai encontrar muitos vídeos melhores explicando isso. Todo mundo concorda em não se agredir. Isso também significa que eu não sou mais um comunista. E eu peço desculpas se eu tenha desapontado alguém. Minha intenção não é parecer um traidor ou algo assim. Eu só quero ser uma pessoa que fala a verdade, que não vai mentir pra deixar ninguém feliz. Sim, no passado, eu fiz um vídeo criticando filosofia anarco-capitalista. E quando eu fiz esse vídeo, eu realmente acreditava no que eu estava dizendo. Só que eu não tinha tanta experiência de vida ou conhecimento sobre o que filosofia anarco-capitalista realmente é. Eu acreditava que anarco-capitalistas não entendiam de verdade a relação entre o Estado e o capitalismo. Eu acreditava que é impossível você tirar um do outro. E que se você tentasse manter o capitalismo sem manter o Estado, isso não criaria uma utopia, cripto, criptoland, bitcoin. E sim uma distopia, onde os serviços previamente prestados pelo Estado seriam abandonados e o lucro seria o único foco. E isso seria ruim. Mas eu não acredito mais nisso. Mas esse era um ponto de vista falho. Eu estava tão perdido nessas ideias marxistas que a educação pública me alimentou desde criança que eu não percebi que anarco-capitalismo, a filosofia libertária, é a melhor maneira em que a humanidade poderia se unir. Ela é mais libertadora. E o que me fez mudar de ideia. Então, há algum tempo eu já estava com minhas dúvidas sobre a esquerda. Essa ideia dos trabalhadores chegarem, tomarem os meios de produção. É legal e tal, se você imagina como se fosse um filme da Marvel. Mas assim, se você olha exemplos da vida real, não foi legal. Em países comunistas ou pós-comunistas, como a China e a União Soviética, eles estão indo bem. Não. Não foi legal para as pessoas que estavam lá. Isso não acaba dando bem na prática. Esses países, até hoje, sofrem com as consequências desses regimes ditatoriais comunistas. Mas teria um evento que sim foi estranho, que me fez pensar mais sobre isso, que me fez revisar o que eu tinha na minha cabeça. Um dia eu fui para uma loja qualquer, eu não lembro o nome da loja, então... E tinha um cara lá com um sotaque espanhol muito forte. E ele chegou e ele viu essa camiseta que eu estou usando. E ele chegou e ele apontou para mim e você disse... Anarquista? Anarquista? Anarco-capitalista? Libertário? E eu não sabia o que responder e eu cheguei no comunismo. E ele completamente ignorou isso. Ele chegou no celular, ele mostrou a foto do político argentino Javier Milley, que é aparentemente um anarco-capitalista libertário. E, tipo, mostrou e disse... Você vai adorar esse cara. Você vai adorar esse cara. Seu estilo é ótimo. Olha, 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 você vai adorar esse cara. E eu disse... Ok. E aí, antes de eu ter tempo de processar isso, ele chegou com a sua cópia de 1984 e me mostrou o livro e disse... Ahá! E eu disse... E aí eu fui embora. Mas algumas semanas depois, eu tive outro incidente, que também foi interessante. Eu estava no restaurante enérgico de fast food e eu estava na fila para comer fast food. E estava havendo uma manifestação em que todas as pessoas estavam vestidas com camisetas vermelhas, com símbolo áureo do comunismo e estavam falando sobre a decadência moral capitalista usando o restaurante enérgico fast food como exemplo. Eu estava só comprando minha comida e um cara chegou para mim, o cara que estava manifestando, um doce, e ele chegou e disse... Ei, você sabia que o meh restaurante de fast food e de enérgico representa uma das piores partes do capitalismo? E antes de eu poder responder, chegou um cara, outro cara, que antes estava aproveitando um restaurante enérgico burger e deu um soco na cara dele. E a situação rapidamente virou caos. E foi aí que eu pensei... Por que a esquerda não nos deixa aproveitar as coisas? E essa escolha não foi sem suas consequências. Agora eu sou ovelha negra na minha família esquerdo-pata. Meus amigos só continuam sendo meus amigos para falar revolta de Atlas repetidamente toda vez que eu falo alguma coisa. Meus professores de humanas não me dão mais nota. Perseguição política ainda existe. E ainda acontece. E se você for diferente demais, você vai ser perseguido. E os marxistas, alienistas, maoistas ainda me odeiam. Não importa o que fizeram, eu vou sempre me odiar e não importa o que eu fizer. O que eu quero dizer é que não foi uma decisão fácil. Eu não pensei nisso impulsivamente, fiz esse vídeo em 10 minutos. Não, isso foi algo que eu estive pensando há muito tempo. e teve suas consequências na minha vida. Ou ainda vou continuar fazendo vídeos para o canal porque eu gosto de fazer vídeos. Só que eles obviamente vão em uma direção diferente. Eu já estou planejando refazer meu vídeo sobre 1984, só que dessa vez do lado oposto. E eu também estou fazendo um vídeo sobre minha ídolo Ayn Rand. Dê like, se inscreva, se você gosta de filosofia anarcapitalista. E se você não gostar de filosofia anarcapitalista, continue assistindo meus vídeos nos próximos que eu vou lançar. Talvez você mude de ideia. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto